Dentro da compreensão da teoria dos quatro temperamentos, é muito importante a gente entender que sim, cada fase da vida vai influenciar a manifestação das características do nosso temperamento principal e dos outros que também a gente tem junto. A respeito do ponto de vista de cada temperamento, é possível me identificar um pouco com cada um? Essa foi a pergunta do café, que me foi feita lá nos stories do Instagram, do meu Instagram, Zigre de Pontes. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre esses temas que eu sempre trago aqui no café, é só perguntar lá, que eu sempre vou gravar um vídeo, até mesmo nos stories, e vou compartilhar com você essa informação. Eu vou responder essa pergunta falando a respeito do meu próprio exemplo. Eu sou colérica sanguínea, já falei aqui em outros vídeos, só que eu tive uma criação mais rígida, mais controladora. Filha de mãe, colérica melancólica, que tem assim como principal, quanto mãe, aquela característica de proteção, de controle. Então imagina, a minha característica, o meu aspecto sanguíneo, na maioria das vezes, ele não foi tão estimulado. O colérico sim. Então em alguns ambientes, em alguns momentos, eu deixava, até porque eu era criança, então ele vinha bem forte a questão do sanguíneo. Só que o colérico sempre foi mais forte. Teve uma fase da minha vida que eu me identifiquei também com a questão do temperamento melancólico, porque eu também tenho um pouco do temperamento melancólico. Então separação dos meus pais, uma fase já entrando da infância para a adolescência, aquele momento eu me vi um pouco mais melancólica, com uma necessidade maior de introspecção, de ficar comigo mesma. Sem ter necessidade de estar interagindo com outras pessoas, socializando, eu gostava muito da minha companhia e ela me satisfazia. Passou-se o tempo e eu sempre transitando entre esses temperamentos. Só que o que é importante dentro dessa pergunta a respeito desse ponto de vista de cada temperamento que a gente pode se identificar? É interessante a gente entender que cada fase da vida e o momento que a gente está vivendo, o nosso meio vai influenciar mais ou menos a manifestação das características de determinado temperamento. Eu, por exemplo, já na fase adulta, quando eu vi que aquela necessidade do colérico de estar empreendendo, de estar realizando, de ter um desejo muito forte de realização, estava me trazendo não apenas algo positivo, mas também um peso muito grande, que aí também já conecta com o arquétipo da heroína, o arquétipo do herói, que é aquela necessidade que o colérico tem de o tempo todo estar na luta, o tempo todo estar provando para si mesmo que é capaz, porque ele sabe que tem uma capacidade muito grande de realizar, só que isso sempre tem um peso muito grande. E dependendo de como nós balanceamos essas exigências, essa necessidade de realizar com o bem-estar, com qualidade de vida, às vezes dá uma descompensada nisso e a gente acaba adoecendo. E teve um momento da minha vida, outra fase, que eu também me vi assim. E coincidiu numa época que eu fiz um curso de Mindfulness, que trabalha muito com o poder do agora, da gente viver o momento presente, da gente usufruir da qualidade do presente do que a gente faz. Isso tudo, esse momento de transição profissional, esse momento também de clareza, da necessidade que eu tinha de me centrar mais, de aproveitar as pequenas coisas, de não ter mais aquela necessidade de estar o tempo todo conquistando, realizando, não que isso hoje eu não faça, mas não era apenas isso. Aquele momento me fez parar um pouco e eu poderia, se eu não conhecesse esse conceito dos quatro temperamentos, se eu não trabalhasse, poderia me identificar também com o temperamento fleumático. Pelo fato de ser um momento que eu comecei a ter prazer em parar, em apreciar o momento presente, comecei a ver a alegria que era poder parar, me dar esse prazer de desfrutar o dia, pura e simplesmente. Coisa essa que para um colérico que está vibrando no máximo dessa energia colérica de realização, arquétipo do guerreiro, da heroína, que tem que estar o tempo todo conquistando, porque isso sim traz um prazer muito grande, uma realização muito grande. Só que se eu estivesse só nessa frequência, eu talvez não me permitisse vivenciar esse outro momento. Então, respondendo a pergunta, é importante a gente entender que dentro da compreensão dos quatro temperamentos, temperamentos, da teoria dos quatro temperamentos, é muito importante a gente entender que sim, cada fase da vida vai influenciar a manifestação das características do nosso temperamento principal e dos outros que também a gente tem junto. Isso daí é importante a gente entender, só que não necessariamente significa dizer que eu, por exemplo, que eu sou fleumática. Eu não sou fleumática, esse temperamento eu não tenho. Mas eu tive fases da minha vida que sim, eu me permiti, acalmaria a tranquilidade do fleumático. Como eu sei, eu afirmo que eu não tenho temperamento fleumático. O temperamento fleumático, uma das características é um certo distanciamento de algumas situações, até uma certa frieza. E a intensidade sanguínea e a minha intensidade colérica não permitiriam. Por isso que eu digo que às vezes que eles são muito, o sanguíneo, principalmente com o fleumático, são temperamentos muito antagônicos. Porque a intensidade de um e o distanciamento e frieza relativa do outro são muito opostas. Então por isso que eu digo sim, eu sou colérica sanguínea, tive momentos, e às vezes até tenho, melancólico. Às vezes a pessoa diz, ah, mas você também é melancólica. Sim, até certo ponto, sim, eu sou. Mas o fleumático não. E muita gente acha que eu sou fleumática pela forma de falar, pela minha comunicação. Então é importante a gente entender isso. Inclusive no meu Instagram, eu sempre faço postagens em que eu pontuo características principais de cada temperamento. E é muito comum as pessoas escreverem, comentarem, que elas se identificam muitas vezes com todas aquelas características. E sim, dependendo da fase de vida que você estiver vivendo, é natural que você se identifique em maior grau ou em menor grau com uma ou outra característica. Isso não significa dizer que você necessariamente tem os quatro temperamentos. Por isso que sempre eu gosto de falar, qual dessas características ela é mais forte para você? Então, ah, numa discussão, num momento de conflito em que você é confrontado, qual que é a sua reação? Você fica introspectivo? Você reflete a respeito daquele momento? Ou você já tem uma reação impulsiva? Então, em cada momento, é importante a gente sempre analisar, desde a nossa infância, como eu citei o exemplo, desde a nossa infância, como é que nós éramos? Como é que você era na infância? Como que você brincava? Quais eram as reações que você tinha, às vezes, no momento de brincadeira, de alegria, de briga mesmo? Aquela coisa de criança. Como que você reagia? E isso já começa a sinalizar. Porque lembra que os temperamentos, a gente já nasce com o nosso temperamento principal e com os outros temperamentos que a gente tem. Então, é importante a gente já começar a analisar, a perceber e saber diferenciar que, sim, nós vamos ter, dependendo do nosso meio, dependendo da nossa fase de vida, dependendo, como eu falei, até mesmo da nossa criação, isso influencia, sim, essas características serem em maior ou menor grau de um temperamento ou de outro. Então, respondendo a pergunta, sim, é possível você se identificar com mais ou com vários temperamentos, mas é importante você também identificar que a sua fase de vida vai influenciar o seu meio, o que você está fazendo. Tudo isso influencia nessa percepção, que não necessariamente é você de um modo completo na sua essência. É importante avaliar isso. Nunca pensar, quando você vê uma postagem dessas, nunca já analisar, ah, tá, mas eu era assim quando eu era criança, eu também sou assim hoje, já fui assim no passado, me veja um pouco, porque cada fase de vida vai mostrar um momento diferente seu. Isso tem a ver também com personalidade, mas isso é tema para um outro café. Sabe aquele seu amigo que sempre tem dúvida, ou até mesmo você, às vezes, conversa com ele a respeito de qual temperamento ele tem como principal? Compartilha com ele esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo conteúdo novo sobre esse tema de temperamento, comportamento, relacionamento, desenvolvimento pessoal. E se você ainda ficou com alguma dúvida, ou surgiu alguma dúvida sobre esse tema, comenta aqui que eu vou responder para você. Um beijo, até o próximo café!